MadeirasDemolição.com, tá rolando liquidação de janeiro, gente, por isso eles estão participando do nosso Bota Fora. Conta, Ed, tem muita coisa boa. Já começa a sua casa, começa o ano renovando todos os móveis da sua casa. E a sua melhor opção de compra, sabe onde é? Aqui na MadeiraDemolição.com. É loja de fábrica, Outlet de móveis rústicos, tem que aproveitar. É isso aí, entra no site MadeiraDemolição.com, Outlet de São Paulo, Campinas, Mogi das Cruzes e Curitiba. E na loja tem muito mais oferta, a gente faz as ofertas aos relâmpagos. E você não pode perder, mas lá no site você vai encontrar horta vertical por 12 vezes de R$29,00. Gente, olha que peça legal, que ela se encaixa em vários lugares da sua casa. Super estilosa. Tá procurando uma mesa de jantar? Olha a mesa. Olha que legal, uma mesa de 1,20m por 12 vezes de R$83,00. E ainda tem um banco, um banco ripado. Ah, que lindo. De 1,20m também por 12 vezes de R$32,00. Acompanha a gente em todas as redes sociais. É a liquidação de janeiro da MadeiraDemolição.com. Corre, vem pra cá.